Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios do astrágalo para sua saúde. 1. Pode ajudar a reduzir a inflamação. O astrágalo possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Estudos sugerem que o astrágalo pode ajudar a reduzir a inflamação em pessoas com artrite e outras condições inflamatórias. 2. Pode fortalecer o sistema imunológico. O astrágalo é considerado um imunomodulador, o que significa que pode ajudar a reforçar o sistema imunológico. Estudos sugerem que o astrágalo pode ajudar a aumentar a contagem de células de defesa e melhorar o desempenho do sistema imunológico. Alguns estudos também sugerem que o astrágalo pode ajudar a prevenir ou tratar infecções. 3. Pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Vários estudos sugerem que o astrágalo pode ajudar a diminuir a pressão arterial. De acordo com os estudos, o astrágalo pode ajudar a reduzir a pressão sanguínea sistólica e diastólica, o que pode ajudar a prevenir doenças cardíacas. 4. Pode ajudar a controlar o diabetes. O astrágalo também pode ajudar a melhorar o controle do diabetes. Estudos sugerem que o astrágalo pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue e a resistência à insulina. Alguns estudos também sugerem que o astrágalo pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de diabetes. 5. Pode ajudar a melhorar a função cognitiva. O astrágalo também pode ajudar a melhorar a função cognitiva. Alguns estudos sugerem que o astrágalo pode ajudar a melhorar a memória e a capacidade de aprender e se concentrar. Alguns estudos também sugerem que o astrágalo pode ajudar a reduzir o risco de demência. Se você está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo para receber mais conteúdos como esse. 6. Pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. O astrágalo também pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Estudos sugerem que o astrágalo pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse e melhorar a função do sistema nervoso. 7. Pode ajudar no tratamento de doenças autoimunes. O astrágalo também pode ajudar no tratamento de doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide e esclerose múltipla. Estudos sugerem que o astrágalo pode ajudar a reduzir os sintomas dessas condições e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 8. Pode ajudar a prevenir o câncer. Vários estudos sugerem que o astrágalo pode ajudar a prevenir o câncer. Estudos em animais sugerem que o astrágalo pode inibir o crescimento de células cancerígenas e reduzir o risco de desenvolver câncer. 9. Pode ajudar a reduzir a dor. Alguns estudos sugerem que o astrágalo pode ajudar a reduzir a dor. Estudos mostram que o astrágalo pode ajudar a reduzir a dor associada à artrite, fibromialgia e outras condições dolorosas. 10. Pode ajudar a melhorar a digestão. O astrágalo também pode ajudar a melhorar o funcionamento do trato digestivo. Estudos em animais sugerem que o astrágalo pode ajudar a melhorar a digestão e reduzir a inflamação no trato digestivo. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!